O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. Final de semana de prova na Universidade Federal do Paraná. Cerca de 44 mil estudantes encararam no último domingo a primeira fase do vestibular para ingresso na UFPR. Na chegada, uma recepção animada para espantar a atenção dos vestibulandos. Não faltou criatividade para dar aquela força aos futuros colegas de universidade. É mais um entretenimento. A gente está procurando integrar a galera aqui de uma forma mais extrovertida. Dar aquela tranquilidade na hora da prova, receber a bênção do padre, que é super importante aqui. Teve gente que preferiu aproveitar os últimos minutos para estudar um pouquinho mais. E que belo tempo extra, hein? Já que os celulares andaram pregando peças com o horário. Foi enganado pelo celular? Fui. Acordei uma hora mais cedo, vim aqui correndo. Achei que estava atrasado, mas... Ele tentou, mas eu fui mais inteligente que ele e não fui trollada. Muita gente acabou chegando mais cedo porque confiou no horário do seu telefone. Mas olha só, enquanto em um dispositivo são 2h18, eu já estaria atrasado para a prova? Na verdade, é 1h18. Isso aconteceu porque estava programado para hoje a alteração do horário de verão. Mas foi adiado para o dia 4 de novembro. E na hora H, desafio e nervosismo para uns... Um pouco nervoso. Quero muito passar porque é a segunda vez que eu venho fazer. Superação e orgulho para outros. Vim trazer a minha filha mais nova e ela quer fazer engenharia civil, gosta de matemática, de cálculo, essas coisas. É, são muito tempo de dedicação, ele está estudando muito e a gente vê, né, que o tempo passou. Já não é mais uma criancinha, agora vai seguir o próprio caminho dele, então é emocionante. E está orgulhoso da sua filha ter escolhido a UFPR para prestar o curso de engenharia civil? Poxa, demais, eu fiz aqui, né. Fiz aqui, demais, muito boa a faculdade, excelente, o melhor que tem. Até a hora que os portões abrem e só resta se concentrar. Mas antes de começar a prova, um estímulo a mais. O reitor da UFPR passou em algumas salas para desejar boa sorte. A universidade não é feita só de prédios, a universidade não é feita só de estrutura física. É feita também de pessoas, é feita também de afetos, é feita também de acolhimento. A gente tenta dar esse sinal também para eles desde esse primeiro momento. Ao todo, foram 43.520 inscritos para as 5.421 vagas nos 119 cursos oferecidos pela UFPR. Do número total de inscritos, cerca de 9% não compareceram para realizar a prova. Foram quase 4 mil vestibulandos que deixaram de ir. Teve gente que até foi, mas chegou atrasado. E regra é regra, os portões fecharam exatamente a uma e meia da tarde. O gabarito da primeira fase já está disponível para consulta no portal de concursos da UFPR. O resultado oficial dos classificados para a segunda fase será divulgado no dia 5 de novembro. E a prova da segunda fase já está com data marcada. Será no dia 25 de novembro. E para quem prestou, fica a expectativa. Então que eu passe e que eu consiga. Estou tranquilo. Venho aí ao meu terceiro vestibular agora, mas sem preocupação nenhuma. Vou tranquilo, vou na fé aí, nos estudos, vamos ver o que sai. E podem ficar tranquilos mesmo, porque se depender daquela bênção, a matrícula no ano que vem já está garantida. Galera, o objetivo é o seguinte, vocês estudaram, então vocês vão passar. Boa sorte aos candidatos. Nessa segunda-feira, uma solenidade marcou a transição da direção do setor de educação da UFPR. Na presença do reitor Ricardo Marcelo, da vice-reitora Graciela Bolzon e da diretora do setor de educação na gestão 2010-2018, Andréa Caldas, tomaram posse o novo diretor do setor de educação, Marcos Alexandre dos Santos, e a nova vice-diretora Odisseia Boaventura de Oliveira. Na gestão que se inicia, o foco será a intensificação da presença interna e externa do setor de educação. Eu acho que esta gestão tem dois grandes desafios. O primeiro é na parte mais estrutural de organização do setor, que é o desafio da gente ocupar de forma plena o campus novo nosso, no Rebouças, que é o edifício Teixeira Soares. Hoje já estão lá a pós-graduação e as licenciaturas, mas a nossa graduação em pedagogia ainda permanece aqui. Então, construir uma vida coletiva entre os dois campos é um desafio grande. Do outro ponto de vista, é continuar uma maior integração entre o nosso setor e a educação básica, que é a função primordial da nossa formação, que são os profissionais que vão atuar na educação básica pública brasileira. O reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, reforçou a importância estratégica do setor de educação. É um setor protagonista e a entrada do professor Marcos Ferraz, da professora Odisseia, agora na direção, é importante para que a gente reforce os laços de diálogo e de contribuição que são fundamentais que esse setor tem que ter com a universidade. Claro que nós vivemos um momento particularmente turbulento do ponto de vista político. Um momento em que a gente, mais do que nunca, tem que apostar no diálogo, na tolerância e em reforçar o espaço universitário como um espaço de luz, um espaço de racionalidade e um espaço de resistência. A preocupação política com o futuro da universidade acabou sendo a tônica da solenidade. O novo diretor do setor de educação da UFPR aproveitou a sua fala e recitou os versos do compositor português Zeca Afonso como sinal de resistência. No céu cinzento, sobre o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vem em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu arcesudo e lhes franqueia as portas da chegada, eles falem tudo, eles falem tudo, eles falem tudo e não deixam nada. A comissão própria de avaliação tem uma nova presidência. Conheça o trabalho da CPA e como ela pode fazer uma UFPR cada vez melhor. A capacidade de gestão é indispensável para todas as organizações. Aqui na UFPR, tudo começa com o diagnóstico, que precisa da participação de todos nós, professores, técnicos administrativos e alunos, que reflete o ensino, a pesquisa e a extensão promovida na UFPR. A avaliação é um dos aspectos talvez mais centrais de uma instituição pública, porque ela precisa prestar conta dos seus atos. E todas as universidades em geral, não só as públicas, que devem ter essa comissão própria de avaliação. Desde 2005, cabe à comissão própria de avaliação a coordenação dos processos internos de avaliação da instituição. Quanto melhor forem os dados vindos da comunidade acadêmica, maior será a possibilidade de melhorar os instrumentos de gestão da UFPR. Seguir nesse caminho é a intenção do novo presidente da CPA, professor Alexandre Kinesbeck. A gente precisa avaliar, conhecer, para poder tomar ações para sempre melhorar a nossa comunidade. Então nós preparamos o questionário, eles vão responder para a gente preparar as nossas estatísticas e podermos saber ao longo do tempo como que cada questão específica, abrangendo todos os aspectos da nossa comunidade, está sendo trabalhado, está sendo abordado, está sendo melhorado. A perspectiva da CPA é de que a gente faça um bom trabalho, que a gente consiga uma permeabilidade muito grande na comunidade, uma participação muito ativa, para que os resultados realmente sejam representativos para nós. Esse trabalho de avaliação que nós estamos começando agora, ele vai ter sua conclusão lá no mês de março, do ano que vem, é um momento muito importante para a universidade. Ainda não temos um trabalho que em escala seja significativo. É isso que nós estamos precisando aumentar, aumentar a base de pessoas que participam desse processo. Nós temos dois grandes desafios, o primeiro é mobilizar a comunidade, trabalhar mais na implementação das sugestões, na análise e no planejamento para o ano que vem, de propostas que possam sanear aqueles pontos que foram apontados pela comissão. É importante a gente dar um passo para demonstrar que a comissão própria de avaliação, ela vira um instrumento de gestão muito valioso. Porque as ações administrativas, elas vão ser tanto melhores se elas estiverem calcadas num diagnóstico, num diagnóstico seguro. É necessário que na capilaridade lá da ponta da nossa comunidade, todos estejam comprometidos com essa participação, respondendo, participando, dando os feedbacks. Com isso, a universidade vai ficar melhor no futuro. A avaliação institucional para os servidores técnico-administrativos está disponível desde o dia 22 de outubro e vai até 1º de novembro. Na sequência, os estudantes avaliarão cursos e disciplinas e na terceira etapa, docentes e alunos dos programas de pós-graduação vão opinar sobre o funcionamento da pesquisa da universidade. Mais informações no site www.cpa.ufpr.br.avaliação. O reitor Ricardo Marcelo esteve recentemente na Itália para a renovação de acordo entre a UFPR e a Università dell'Studio de Roma. Em cerimônia com o reitor da Universidade Italiana e representantes das relações internacionais, foi assinado o acordo e selado o compromisso para ampliação da colaboração entre as duas instituições. Atualmente, o acordo abrange as áreas de ciências jurídicas e da saúde. Com a renovação, a cooperação científica se estende aos cursos da área de tecnologia. Está previsto para novembro a vinda do reitor italiano para Curitiba, com o objetivo de oficializar os acordos entre as universidades. A assinatura deste compromisso faz parte de uma missão de internacionalização da UFPR. O reitor assinou acordos em outubro com universidades italianas e acabou a missão em Moscou, fechando uma parceria com uma das mais antigas e renomadas universidades da Rússia. Outubro é o mês da conscientização a respeito do câncer de mama. Em todo o Brasil, várias campanhas e iniciativas estão sendo realizadas para chamar a atenção das mulheres dos riscos dessa doença. Aqui na UFPR não é diferente. Uma doença silenciosa e letal. O câncer de mama necessita de prevenção e cuidados constantes. Ele é um dos tipos de câncer mais comum entre as mulheres e, apesar de amplamente divulgado, ainda será responsável por quase 60 mil mortes só nesse ano. Esta professora universitária descobriu a doença através dos exames, mas precisou contar com a sorte para que não descobrisse o tumor maligno tarde demais. Em 2014, apareceu que tinha nódulo benigno que os exames mostraram. No final de 2015, eu comecei a notar uma leve assimetria nas mamas. Eu imediatamente fui na ginecologista, ela solicitou a mamografia, a eco. Eu fiz e apareceu os exames que eram nódulos provavelmente benignos. Eu desconfiei disso. Fui numa mastologista por conta própria. Quando eu fui, refiz os exames, fiz biópsia, descobri que estava já com câncer em estágio 3. Aqui na UFPR, nos dias 8 a 18 de outubro, o Programa de Pós-Graduação em Microbiologia, Parasitologia e Patologia realizou intervenções com estudantes e funcionários do setor de ciências biológicas para promover a conscientização a respeito do câncer de mama. Então, a gente trabalha com câncer de mama já há muitos anos e a gente busca identificar mecanismos envolvidos com a doença. Para uma das professoras que organizaram a ação, é importante trazer a discussão da doença para dentro da universidade. A ideia da disciplina surgiu justamente para a gente quebrar um pouco essa barreira, transformar aquilo que a gente estuda, o que a gente aprende, o que a gente consegue investigar em termos moleculares da doença e como passar essa informação para a comunidade. Além da intervenção no setor, os estudantes da matéria organizaram também uma palestra com voluntárias da Associação Amigas da Mama, que foram até a universidade para falar um pouco sobre os riscos e como fazer o diagnóstico da doença. A professora Edneia entrou em contato conosco e oportunamente nós agendamos uma reunião, uma visita, na realidade, à Associação Amigas da Mama, para que elas conhecessem o nosso trabalho voluntário, juntamente com a professora Gisele. E a partir daí nasceu toda essa parceria de um evento que está tão caprichado, tão lindo e motivando os alunos, enfim, as pessoas a participarem. Quem se dedicou tanto para que esses eventos de conscientização acontecessem, acredita que esse tipo de ação pode ser de grande ajuda para a comunidade. A universidade abrir tanto para a gente conseguir fazer esse trabalho, de pegar o espaço, colaborar com o material, para a gente poder passar para essas pessoas é muito bom. O caso de Silvia teve um final feliz. Os exames mais recentes mostram que o câncer foi controlado. Mas mesmo assim, ela quis espalhar a mensagem da prevenção para mais mulheres. Criou uma conta no Instagram para divulgar informações a respeito da doença. O Teatro da Reitoria recebeu ontem um debate sobre os rumos da democracia no Brasil. Dentro ou fora do período eleitoral, as discussões sobre a democracia são constantes dentro da UFPR. Nesta segunda-feira à noite, foi realizada uma aula pública intersetorial que discutiu os cenários e desafios da construção da democracia brasileira. A discussão foi mediada pela professora Maria Isabel Limongi, do curso de Filosofia, e contou com debatedores do setor de Educação, História, Direito, Ciências Políticas, Artes Visuais e também com o representante do Diretório Central dos Estudantes, o DCE. O contexto social-econômico mundial do ano de 1988 e toda a conjuntura brasileira do ano de escrita e promulgação de nossa Constituição foram debatidos entre doutores e especialistas em suas áreas de pesquisa e atuação. passado e presente foram confrontados de forma a tentar responder à questão qual o país que queremos. Efetivamente, nós temos sempre um projeto de nação, do ponto de vista, inclusive, capitalista e de elite, que é abortado, que é inconclusivo. E, a partir da crise econômica que se avizinha em 2013, que fica mais evidente em 2014, com a disputa em torno do pré-sal, nós temos uma disputa de projeto de novo, e de novo, isso é um cenário lá do pré-golpe de 64, entre o projeto nacional e o projeto dependente à escala internacional, hoje com muito mais vigor. O passado ditatorial e truculento que cerciou a liberdade de expressão foi relembrado ao longo do debate. Era comum o governo militar divulgar que as vítimas de suas torturas haviam morrido por suicídio, fuga ou atropelamento. São Paulo, outubro de 1975. Erzob, morto nas dependências do Dói Código. A professora Vera Caran, do Direito, lembrou de como as leis deram base para regimes ditatoriais combater a democracia. É preciso também que a gente tenha em conta que essa organização, ou esse arranjo, ou essa desorganização, ou esse desarranjo jurídico que houve na ditadura, precisa ser lembrado, não por um apreço arquivista, no sentido de olhar o passado como foi, mas porque dar a dimensão e como o campo jurídico foi fundamental para a organização da ditadura. No portal da Universidade na internet, você pode acompanhar a programação de eventos completa no www.ufpr.br. Já que a Semana do Servidor começa hoje, nada melhor do que os próprios funcionários da UFPR apresentarem a importância do serviço público na efetivação das políticas públicas. Eles representam a principal força de trabalho dentro da UFPR. Estão em todos os departamentos, setores e pró-reitorias, desempenhando as mais diversas funções. Sem o servidor público, a eficiência da universidade seria impossível. Um trabalho muito importante e de valor, que não passa desapercebido por quem veste a camisa e desempenha com orgulho o seu trabalho. A escolha de ser servidor público é uma escolha que exige permanentemente o compromisso com a cidadania e com o interesse público. Através do servidor, através do potencial humano do serviço público, é que se realizam as ações. A gente tem desafios diários, que são atender com escassez de recursos, com escassez de recursos humanos, inclusive, não só financeiros. Então, o servidor público é, sim, um meio de realização de políticas públicas. Ele tem um papel fundamental para com as pessoas, para com o Estado, para com a sociedade. E não existe serviço público de qualidade sem servidor público, envolvido com a qualidade daquele trabalho. Então, ele é, sim, importante, estamos na ponta, mas temos uma importância significativa, representativa nesse papel. O Diogo trabalha no DSG, que tem por função administrar os contratos da universidade. Por isso, a carga de responsabilidade é maior. Mas não é só isso. Um deles é ser mais transparente. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que funciona aqui. A outra é ser mais didáticos, para que as pessoas entendam não só o que acontece aqui, mas como acontece aqui. E precisamos ser mais empáticos. Entender que as nossas ações, sejam elas comissivas ou omissivas, elas vão impactar diretamente na vida das pessoas, vão fazer com que, eventualmente, um aluno deixe de ter aula, eventualmente, um serviço deixe de ser prestado. O principal é que o servidor público entenda que ele precisa estar ali de coração, precisa estar ali fazendo aquilo que ele deseja, sabendo que ele tem que entregar um bom serviço público para administrar. Pode não parecer, mas o trabalho de alguns servidores envolve cuidar também da saúde dos outros colegas. Essa é a função do Marcel, que trabalha lá na CAIS, Coordenação de Atenção Integral à Saúde do Servidor. Temos no nosso quadro de pessoal médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, técnicos de enfermagem, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, psicólogos, assistentes sociais, enfim, uma gama de profissionais que vão estar com todo o seu trabalho direcionado para a vida e para a prevenção de doenças e de acidentes que poderiam acometer o servidor. A Daniele começou faz pouco tempo na Pró-Reitoria de Administração, a PRA. Mas, mesmo assim, ela traz na ponta da língua a importância do serviço público. Tentar trabalhar da melhor forma para ser um exemplo para a população de que o serviço público pode ser, sim, de qualidade, ele é um agente necessário e se eu puder fazer da melhor forma possível é o que eu vou fazer. De quem dá os primeiros passos na UFPR para quem dedicou uma vida à função, a professora Liana, aposentada do Departamento de Economia, aproveitou a data festiva para mandar uma mensagem especial a todos os servidores da universidade. Então, o servidor público tem um papel central na sociedade, ele tem um papel não só de estabelecer e manter esse compromisso com a cidadania e com o interesse público, mas de ser realmente um transformador da realidade social à sua volta. Eu sou servidora pública há muitos e muitos anos, eu tenho orgulho de ser servidora pública. Eu espero que vocês também se sintam orgulhados desse seu trabalho, dessa sua função, e eu desejo uma linda semana de discussão e de aperfeiçoamento para todos vocês. De terça a sexta-feira será realizada a Semana do Servidor aqui na UFPR. A repórter Larissa Abraão traz mais informações sobre o evento que começa lá na Reitoria daqui a pouco. Olá, Larissa! Dia 28 de outubro é o Dia do Servidor Público e para comemorar essa data, essa semana, está acontecendo a Semana do Servidor aqui na UFPR. Ela começa hoje, dia 23, e termina na sexta-feira, dia 26. A programação conta com palestras, com temas que permeiam a vida do servidor, como saúde e aposentadoria. E também visitas técnicas pelos museus da UFPR, inclusive lá em Paranaguá. Para contar um pouco mais sobre a Semana do Servidor, estamos aqui com o Douglas Schorr, que é servidor e também participa da organização. Olá, Douglas! Muito obrigada por vir conversar com a gente. Qual que é o objetivo da Semana do Servidor? Como você mesmo disse, ele é um evento alusivo ao Dia do Servidor Público, que é o ROER todo dia 28 de outubro. E o objetivo desse evento, além de capacitação para os nossos servidores com temas que são focados na carreira tanto dos ostentes como dos técnicos administrativos da universidade, ele tem esse cunho também de confraternização. É um momento com temas um pouquinho mais leves que versam sobre a nossa carreira e qualidade de vida. E a programação? Pode contar um pouco mais? Então, o evento inicia agora com a palestra de abertura, a partir das 14 horas, aqui no Teatro da Reitoria, com uma palestra que versa sobre o tema dessa 23ª Semana do Servidor, que fala sobre o papel do servidor público e sua centralidade nas ações do Estado, que fala justamente sobre a importância que esse trabalho desenvolvido pelo servidor público tem para a prestação de bons serviços à comunidade. Nessa palestra, a gente vai ter a presença de dois palestrantes, o professor José Henrique de Faria e a nossa palestrante também, Rosana Canufri, do IMAP, aqui de Curitiba, e com sorteio de brindes no final da tarde, também coffee break para um momento um pouco mais descontraído com os nossos servidores. No dia de amanhã, a gente vai ter algumas visitas técnicas que vão passar por três museus da universidade, iniciando lá por Paranaguá, então partirão três ônibus aqui de Curitiba, todas as vagas já se encerraram, os ônibus estão cheios, vão passar lá por Paranaguá e depois retornam para Curitiba no Museu dos Ciências da Terra, terminando pelo MUSA. Na quinta-feira, temos um dia um pouco mais dedicado ao público de preparação para aposentadoria e aposentados da universidade. De manhã, com uma palestra que versa sobre o tema a qualidade de vida na aposentadoria e à tarde, tendo um evento que homenageia os nossos servidores aposentados nos últimos 12 meses. E encerramos essa semana do servidor com mais uma palestra que vai ocorrer na sexta-feira que versa sobre a saúde do nosso servidor. E para participar, precisa fazer a inscrição. Como que um servidor pode entrar em contato com vocês ou fazer a inscrição para participar? Isso. A gente fez divulgação através dos e-mails de todos os servidores docentes e técnicos está divulgado também o evento na página inicial da Universidade Federal do Paraná, bem como também na página da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Então, caso tenha interesse em participar, todos os eventos, exceto as visitas técnicas, ainda tem vagas. Então, inclusive, o evento de hoje, pessoal, que inicia agora às 14 horas, quem quiser vir ainda e não fez a inscrição, ainda dá tempo de correr e participar do evento. Muito obrigada, Douglas. Então, fica aí o convite. às duas horas, tem a abertura da Semana do Servidor aqui no Teatro da Reitoria. Antes da palestra, que tem como tema justamente o papel do servidor público e a sua centralidade nas ações do Estado, tem uma apresentação da Companhia de Dança Tessera. Então, todos estão convidados a um bom dia do servidor público. Larissa Abrão para o FPR Notícias. A edição do FPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri